transferência de calor vamos fazer um exercício aqui de balanço de energia que vai envolver condução convecção e resistências térmicas é a janela traseira de um veículo é desembaçada pela passagem de ar quente sobre sua superfície interior se o ar quente está a temperatura de 40 graus celsius e o coeficiente de troca de calor por convecção correspondente de 30 watts por metro quadrado kelvin quais as temperaturas externa e externa de um vidro com k igual a 1,4 com 4 milímetros de espessura se a temperatura do ar exterior é de menos 10 graus celsius e coeficiente de troca de calor por convecção associado de 65 watts por metro quadrado kelvin bom primeira coisa que nós vamos considerar aqui para resolver esse exercício e eu vou colocar aqui para digitar para minha letra não ficar entendível é 1 primeira coisa que nós vamos considerar é que o vidro no caso o vidro do carro a gente vai considerar como sendo uma placa plana eu vou fazer uma aproximação do vidro como sendo uma placa plana como assim bom vou desenhar o vidro aqui desenhar ele de preto também eu tenho aqui uma placa que eu vou considerar como sendo meu o meu vidro sujeita sujeito a uma convecção interna aqui com coeficiente de convecção h interno de 30 watts por metro ao quadrado kelvin e uma temperatura tem infinito interno de 40 graus celsius aqui eu tenho uma espessura de 4 milímetros uma condutividade k de 1,4 watts metro kelvin e aqui eu vou ter uma convecção externa com coeficiente de uma convecção externa de 65 watts por metro ao quadrado kelvin e a temperatura do ar externo de menos 10 graus celsius então a gente vai considerar isso e para onde está sendo meu fluxo ou minha taxa de calor tá vindo aqui da esquerda para direita certo meu calor vai do mais quente para mais frio da temperatura mais quente para mais fria essa aqui é o meu sentido do meu calor né ou do meu fluxo de calor fluxo de calor é a taxa de calor dividido pela área né a área que no caso a área da seção transversal então primeira coisa vou considerar o vidro como sendo uma placa plana segunda consideração que eu vou fazer eu vou considerar regime permanente e o que que significa isso que que implica eu considerar regime permanente regime permanente nada mais é do que eu falar que todas as derivadas todas as derivadas ao longo do tempo são nulas ou seja eu não tenho variação temporal como que eu aplico isso aqui nesse nesse problema nesse instante tempo eu tenho um coeficiente de convecção de 30 do lado interno e 65 do lado esquerdo e temperatura de 40 do lado interno e menos 10 do lado externo essas temperaturas não vão variar esse coeficiente de convecção não vou variar ao longo do tempo assim como a condutividade nada mais do que se eu considerar regime permanente é que nesse instante tempo daqui a um instante tempo posterior e assim sucessivamente essas temperaturas e coeficiente de convecção não vão variar esse que eu vou considerar como regime permanente e associado aqui a regime permanente eu vou considerar propriedades constantes propriedades constantes e que propriedades constantes principalmente o cara é condutividade aqui não vai variar com o tempo mas também os coeficientes de convecção não vão variar com o tempo que mais que eu vou considerar vou considerar que a condução unidimensional em x não é no vidro eu vou desprezar a radiação os efeitos da radiação nós vamos desprezar e é nós não vamos considerar uma geração de calor interno né não há geração interna como assim aquela meu meu termo tempo que é ponto né a quantidade de calor que é ponto e que a vats por metro cúbico vai ser igual a zero este é são as hipóteses do meu modelo e com isso a gente tem condições de resolver a gente poderia resolver ele fazendo um balanço de energia aqui na face esquerda e na face direita não é como é que resolveria isso bom eu não tenho trabalho eu não tenho variações temporais portanto eu vou ter que as taxas de calor são nulas quais são as taxas aqui eu tenho aqui calor por convecção do lado interno vai ser igual ao calor por condução no vidro que vai ser igual ao calor por convecção na parte externa isso aqui eu tenho um sistema na verdade de duas equações né essa equação e essa equação duas equações e duas incógnitas quais são as incógnitas é o que ele quer saber né eu quero saber essa temperatura aqui que eu vou chamar de t1 e ele quer saber essa temperatura aqui que eu vou chamar de t2 essas são as temperaturas que ele quer saber mas nós vamos resolver esse problema pelo método das resistências térmicas certo no caso aqui do enunciado ele já me deu a condutividade se ele não tivesse me dado eu poderia ir nas tabelas de propriedades por exemplo na tabela a 3 do encroper lá nos anexos você tem aqui a propriedade do vidro para 300 kelvin você tem aqui a condutividade de 1,4 então a gente vai resolver por resistência térmica como é que a gente vai fazer isso vou desenhar aqui o meu circuito aqui de resistência térmica vou fazer de preto meu vidro aqui eu tenho aqui um vidro posso desenhar ele menor desenhar um vidro aqui não é e como é que a gente faz o modelo de resistências térmicas bom cada temperatura vai ser um nó não é então eu tenho que a temperatura do ar interno é um nó aqui eu tenho a temperatura que eu chamei de t1 aqui eu tenho a temperatura que eu chamei de t2 e aqui eu vou ter a temperatura do ar externo e ligando essas temperaturas esses nós eu tenho a resistência que eu tenho a resistência a convecção 1 sobre h interno vezes a área aqui eu tenho a resistência a condução no vidro no caso aqui coordenadas cartesianas né será que x e y eu vou ter l sobre k h vezes a área e aqui eu tenho resistência a convecção 1 sobre h externo vezes a área que área que essa essa área aqui é a área da seção transversal né aqui no caso do vidro aqui do lado interno que que tá trocando calor aqui qualquer área que tá trocando calor essa área aqui ó essa área é a área que tá trocando calor por convecção do lado externo aqui que que tá trocando calor essa superfície aqui a condução também tá ocorrendo nessa seção de área perpendicular aqui é a minha taxa de calor né então é a mesma área essas áreas são as mesmas né se a gente lembrar do sistema de resistência é uma analogia ao sistema de resistência elétrica u é igual a r vezes a corrente que que é u a diferença de potencial diferença de temperatura vai ser igual a r vezes a corrente no caso aqui é a minha taxa de calor bom eu não tenho vou deixar minha taxa de calor em função do fluxo né eu tenho que a taxa de calor é igual ao meu fluxo de calor vezes a área ou o fluxo de calor é a taxa dividido pela área né disso aqui desses dois aqui eu tenho que o meu delta t vai ser igual a resistência vezes o fluxo de calor vezes a área porque que eu tô escrevendo dessa forma daqui a pouco vai ficar claro porque a gente não tem o valor da área né mas a gente não vai precisar de ter o valor da área para resolver esse problema vou deixar isso aqui como é que eu vou resolver aqui vou resolver esse circuito inteiro aqui com as temperaturas externas dos nós externos eu vou ter o meu circuito de resistências equivalentes então eu tenho aqui ó temperatura do ar interno uma resistência equivalente e a temperatura do ar externo aqui vai ser a minha resistência equivalente que vai ser dado como pela somatória das resistências né então esse aqui é meu delta t meu meu calor a minha taxa de calor ela tá vindo da esquerda para direita então da temperatura mais quente para mais fria meu delta t no meu caso vai nesse caso vai ser temperatura do ar interno menos temperatura do ar externo né esse é o delta t resolvendo aqui em termos de resistência qual que é a resistência equivalente 1 sobre h interno vezes a área mais l sobre k vezes a área mais 1 sobre h externo vezes a área aqui eu vejo que eu posso colocar a área em evidência então eu vou ter que a resistência equivalente é igual a 1 sobre a área vezes 1 sobre h interno mais l sobre k mais 1 sobre h externo então posso multiplicar a resistência equivalente vezes a área é isso aqui 1 sobre h interno h interno é 30 watts por metro ao quadrado kelvin mais a espessura é 4 milímetros né 4 vezes 10 a menos 3 metros dividido pela condutividade que é 1,4 watts por metro kelvin mais a convecção externa que é 65 watts por metro ao quadrado kelvin isso aqui vai me dar unidade de que metro ao quadrado kelvin por watt então tenho que a resistência equivalente vezes a área vai ser 0,051575 metro ao quadrado kelvin por watt ah e agora agora eu posso voltar aqui então na equação que o delta t é a resistência equivalente vezes o fluxo vezes a área na verdade eu vou achar o que aqui eu vou achar o fluxo porque o delta t eu tenho não tem então eu tenho aqui o delta t o meu fluxo vai ser o delta t dividido pela resistência vezes a área né então o meu fluxo de calor vai ser o delta t dividido pela resistência vezes a área o meu delta t são as temperaturas externas 40 menos menos 10 aqui pode ser tanto graus celsius quanto kelvin vou deixar em kelvin não é porque porque é uma diferença de temperatura né dividido pela resistência vezes a área que eu acabei de calcular que a resistência vezes a área 0,051575 metro ao quadrado kelvin por watt isso vai me dar o que vai me dar unidade de watts por metro ao quadrado né que é a unidade do fluxo de calor então eu tenho que o fluxo de calor de 969,46 watts por metro ao quadrado uma vez que eu achei o fluxo de calor atravessando meu circuito agora eu posso escolher aqui cada trecho do meu circuito e calcular as temperaturas apropriadas então eu tenho aqui a minha taxa de calor ou fluxo de calor eu posso usar esse circuito só aqui entre a temperatura do ar interno e a temperatura t1 e esse circuito aqui entre a temperatura do ar externo e t2 cada um deles eu vou achar t1 e t2 né ou poderia uma vez que eu obtenho t1 poderia usar esse circuito da condução para achar t2 ou uma vez que eu obtenho t2 também poderia usar esse circuito para achar t1 então aqui você pode fazer o circuito da forma mais apropriada que você achar mais fácil aqui no caso vamos considerar esse circuito aqui da convecção interna e esse circuito aqui da convecção externa que aí eu consigo achar as duas temperaturas que ele me pede né então o circuito do lado interno eu tenho a temperatura do ar interno uma resistência à convecção e a temperatura t1 a resistência à convecção 1 sobre hi vezes a área e aqui eu tenho o fluxo de calor que é o fluxo vezes a área né que é o que está atravessando meu circuito eu tenho aqui e esqueci como é que é a resistência bom lembra sempre o igual a r vezes a corrente ou seja delta t igual a r vezes a taxa de calor a taxa de calor pode ser representado em termos de fluxo vezes a área logo eu tenho aqui o delta t vai ser a minha resistência vezes o fluxo vezes a área o fluxo eu já calculei né a área eu não tenho mas o que que vai ter aqui a área vai sumir aqui olha aqui ó delta t a resistência equivalente 1 sobre h interno vezes a área vezes o fluxo vezes a área o que que eu observo aqui eu observo que essa área com essa área vai cortar não é deixa eu apagar aqui tem uns a área vai cortar então o que que eu tenho aqui eu tenho aqui o delta t do lado esquerdo ali vai ser o fluxo que é 969 Watt Por M2 Kelvin ou Watt Por M2 graus Celsius né dividido por h interno que é 30 Watts por opa o fluxo é Watt过 M2 bate até C o H interno é que é 30 Watts Por M� ao quadrado Kelvin ou Watts por M2 graus Celsius né Então aqui a diferença de temperatura tanto faz ser em Kelvin ou graus Celsius, né? Então eu tenho aqui que esse ΔT vai dar... Na verdade o ΔT eu não calculei, eu calculei ele já direto, que o ΔT é a temperatura do ar interno menos T1, vai ser esse valor ali, 969 por 30, né? Então eu tenho aqui o T1, a temperatura T1 vai ser o T infinito interno, que é 40 menos 969,30, aqui 40 graus Celsius, 969 por 30 Kelvin ou graus Celsius, né? Olha aqui, watts por metro quadrado vai cortar e aqui vai ficar Kelvin ou graus Celsius. Eu estou falando uma diferença de temperatura, né? A diferença de temperatura é a mesma em graus Celsius ou em Kelvin. Portanto a temperatura T1 vai dar... Eu já vou arredondar aqui para uma casa decimal, 7,7 graus Celsius. Então eu achei a temperatura T1. E a temperatura T2? Bom, a temperatura T2 eu vou fazer o mesmo procedimento. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer o mesmo procedimento com a parte do lado direito, né? Qual que é a parte do lado direito? Eu tenho uma convecção interna, certo? Externa, convecção externa. Tá meio lerda aqui para apagar. Isso. Vai ficar o quê? A diferença de temperatura... Isso. A diferença de temperatura... É a mesma coisa aqui, ó. Na parte externa eu tenho que a diferença de temperatura vai ser a resistência, a convecção externa, vezes o fluxo de calor, que eu já calculei, vezes a área. E daqui a gente já viu que o ΔT vai ser o quê? O ΔT no meu caso, eu já vou fazer direto aqui, vai ser o quê? A temperatura T2 menos a temperatura do ar externo, né? Por quê? Porque eu estou fazendo aqui da esquerda para a direita. Então, observa que o meu fluxo de calor é da esquerda para a direita, a temperatura é sempre maior, menos a menor. Eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer as contas, então eu não inverter essa temperatura aqui, senão o meu resultado vai dar completamente errado, né? Então, a resistência equivalente é 1 sobre H externo, 65 watts por metro ao quadrado Kelvin, ou watts por metro ao quadrado Kelvin, vezes o fluxo de calor, 969,46 watts por metro ao quadrado. Aqui é, esqueci da área aqui, né? 1 sobre H, a resistência equivalente é 1 sobre H vezes a área, 969,46 watts por metro ao quadrado, vezes a área. Na verdade, eu já estava me antecipando aqui, por quê? Porque essa área, com essa área, vai cortar. Então, aqui eu tenho que T2 vai ser igual a T infinito. T2, deixa eu fazer de preto. T2 é igual a T infinito externo, mais isso aqui, né? 969,46 por 65 graus Celsius, ou o quê? Eu vou deixar em graus Celsius. T infinito externo é menos 10, né? Então, é menos 10 graus Celsius, mais esse valor aqui dá 14,91477, 915 graus Celsius. Logo, a temperatura T2 vai dar, só subtrair aqui, 4,91 graus Celsius. Então, aqui eu acho a temperatura T1 e a temperatura T2, que foi pedido no exercício. Se eu quisesse ter usado o circuito da condução aqui, eu poderia ter usado o circuito da condução. Esse trecho aqui, né? Como eu falei, se eu achei T1, eu posso usar esse circuito para achar T2, ou eu poderia ter começado da direita para a esquerda. Só tomar cuidado que, se eu uso a temperatura da esquerda menos a direita, eu tenho que manter essa consistência em todas as contas. Eu poderia ter calculado a temperatura da direita menos a esquerda? Poderia, só que aí o meu fluxo de calor daria negativo. Por quê? Porque ele vai me indicar qual é o sentido, né? Eu estou pegando o meu calor e está vindo da esquerda para a direita, que é da maior para a menor temperatura, né? Então, se eu calcular a temperatura da direita nesse circuito menos a da esquerda, nesse circuito aqui eu também tenho que manter essa mesma consistência, né? Porque senão eu vou inverter os sinais na hora que eu calcular um lado e o outro. Invertendo as temperaturas, eu estou invertendo os sinais e aí vai dar problema no resultado, certo? Então, tomar cuidado e muita atenção com a consistência em que você adota a ordem do cálculo da diferença de temperatura. Mantenha aqui, se eu mantiver sempre a maior menos a menor, da esquerda para a direita, por exemplo, mantenha sempre essa mesma consistência da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, certo?